foi pra fora agora o inferno de Jesus a oferida que foi feita pra destruição de Deus é o nome de Jesus agora eu não tem mais dela não é o nome de Jesus Cristo agora vai purificando-se vai quebrando aí Jesus vai quebrando aí Jesus vai quebrando todo o mar aí Jesus vai quebrando todo o mar aí Jesus Alaba subicanda Em nome de Jesus Todo mal, seja quebrado agora Seja quebrado agora, mais forte Espírito Mais forte Espírito Mais forte Espírito Vai purificando, vai purificando Vai quebrando o mal, vai quebrando o mal Vai arrancando meu pai, toda a enfermidade Vai arrancando todo mal, vai Em nome de Jesus agora Alaba subicanda Em nome de Jesus todo mal Seja quebrado agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Eu cancelo, eu abundo Toda obra que foi feita pra atingir a saúde dela Toda obra que foi feita pra atingir a saúde dela Põe pra fora Põe pra fora Põe pra fora Sai do estômago dela Sai da saúde dela Em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo mal agora, todo mal é cancelado Todo mal é arrumado Toda obra que foi feita pra atingir a saúde dela Toda obra que foi feita pra atingir a saúde dela Em nome de Jesus Sola E eu abençoo a saúde dela Para a glória do meu Deus E em nome de Jesus Amém E graças a Deus Aplausos Amém 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 Olha só É Isso aí não foi Amém Amém Amém